Se eu gosto ou deixo de falar com menor de idade, é problema meu, não é problema de vocês, tá? E lá vamos nós pra um vídeo finalmente sério, que eu sei que vocês estavam com saudades. Então na boa, pega alguma coisa pra comer e beber, sente seu deito em algum lugar confortável, porque sim. O Mario Games voltou e eu vou explicar exatamente tudo pra vocês. Opa meus queridos, tio Sanario, tudo tranquilo com vocês? Antes desse vídeo começar, eu peço por favor pra assistir o vídeo até o final, pra sim tirarem todas as suas conclusões, porque eu prometo, o assunto é bem complexo. O ano é 2019 e lá se lançava a tal pegadinha do Mario Games, um sucesso absoluto nas páginas de shitpost e que muitas pessoas não faziam ideia do que se tratava. O responsável pelo meme era nada mais e nada menos do que Mario Henrique, o mais conhecido como Mario Games, em 2019. Dono de um canal que na época tinha um pouco mais de 5 mil inscritos e que fazia vídeos jogando e com o passar do tempo as coisas foram mudando, pois o mesmo começou a se abrir mais pro seu público. Até que em um momento, lá em 2019, ele lança um vídeo dizendo que era um concurso pra namorarem com ele e que quem mandasse fotos do cabelo ao vento ganharia uma camiseta oficial do canal. Fala galera, tudo bem? Esse é um vídeozinho rápido, só inscrita que quiser me adicionar no... no... tipo lá no Instagram, eu espero que todas as inscritas apareçam na live, mas eu digo todas as inscritas em peso, tá? Porque essa live vai ser uma live muito importante, é uma oportunidade que eu vou dar pra vocês inscritas que querem... tipo, falar comigo, que querem me adicionar, que querem tentar falar comigo e talvez tentar me namorar, tá ok? Que também eu abrirei um concurso para todas as garotas que quiserem me namorar. E foi a partir daí, onde as bizarrices começaram a acontecer. O mesmo então deixou seu número vazar em um dos vídeos lá em 2019, e assim, inúmeras pessoas começaram a adicionar o mesmo, se passando por meninas, pra sim, tentar trollar o Mario Games e ver no que dava. Só que foi em uma trollagem que o problema começou a aparecer. As pessoas conversando e trolando o Mario, perceberam que existia um padrão na conversa, e que o mesmo sempre pedia fotos das garotas, no vento, seja no ventilador, ônibus, carro, com os cabelos balançando, pois o mesmo tinha um certo fetiche por isso. O que a gente não pode negar, é bem estranho. Ah, você é muito bonita. Tipo, você tem outra foto além dessa? Por que demora pra responder? Hum, tem como ver outra foto sua? Que cabelo lindo. Pena que você não tem nenhuma do seu cabelo voando. Tipo, eu tô esperando sua resposta. Tipo, pode ser voando pelo vento do ventilador, pelo vento do secador de cabelo. Achei você linda demais. Também não vai me responder? Vai mandar foto ou não? Do vento no seu cabelo. Do seu cabelo voando pelo vento do ventilador. Ai, por que eu sinto tesão em ver cabelo voando no vento? Por favor, vai ganhar uma camiseta do meu canal. Se você não falar comigo, você não vai ganhar camiseta, não vai ganhar mais a minha atenção. Tipo, eu tô aqui que nem um idiota esperando tua foto e tu nada. Ai, eu pedi uma foto com o vento no seu cabelo. Você ficou enrolando, enrolando, enrolando. Me deixou no vácuo. Ai, é só uma foto no ventilador, caramba. Ai, para de ser tímida. Mas o problema em si era pra quem ele falava isso. Porque não se tratava de garotas maiores de idade. E sim pra qualquer tipo de garota. Seja elas maiores ou menores de 12, 13 anos. Depois disso, algo que ficou bem conhecido foi a tal Você Caiu na Pegadinha do Mario Games. Que se foi criado a partir de um momento em que uma das pessoas que estavam tentando trollar o Mario decide então dizer que tava namorando mesmo. E lá em 2019, na época, o Mario fez um vídeo dizendo que tava namorando. Mas assim que ele postou o vídeo, a pessoa se revelou como homem e disse que tava zoando ele. E foi aí que o meme surgiu. Porque o Mario, pra fingir que sabia de toda a história, falou que aceitou namorar com essa tal pessoa porque era uma pegadinha. E o vídeo que virou meme saiu a partir daí. Oi galera, tudo bem? Principalmente minhas lindas garotas do meu Brasil Baranil. Sabe aquela Julie... Julie... Aquela guria que eu botei o nome no YouTube e tal. Disse pra vocês que eu tava namorando. Na verdade, eu tô zoando com a cara dela. Eu tô... Eu fiz um vídeo de zoeira pra ela acreditar. Mas eu espero que ela assista. E ela acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Aqui pra ti, pegadinha do Mario Games. Aqui pra você, é a pegadinha. É a pegadinha do Mario Games. Só que na realidade, a gente sabe muito bem que... A grande verdade é que ele caiu no maior bait do século e que não existiu pegadinha do Mario Games nenhuma. Porém, a história vai ficando cada vez mais sombria. Pois ele realmente se apaixonou por uma garota na internet. Onde o próprio Mario Games na época postou um vídeo dizendo pras garotas pararem de mandar mensagem pra ele. Pois a namorada dele era ciumenta. Só que o que ele não contava, era que ele acabou confiando tanto nessa garota. Que o mesmo passou todas as senhas do Google pra ela. E a garota, ao entrar no Google Drive do Mario. Lá só continha conversas com garotas menores. E muitas fotos de meninas no celular do mesmo. Além de nudes dele que ele mandava pra elas. Vendo isso, ela juntou tudo e montou um dossiê completo. E assim ela postou o exposed completo no próprio canal do Mario Games. Só que pouquíssimas pessoas viram esse exposed. E tudo que tinha por lá, o mesmo deletou o canal e simplesmente desapareceu da internet. E de 2019 pra cá, a existência do Mario Games foi simplesmente ofuscada. E o que era concreto de 2019 pra cá, era exatamente nada. E tudo que tinha sobre o Mario Games, eram teorias criadas pelas pessoas. Umas teorizavam que os pais descobriram e proibiram ele de usar a internet. E que supostamente tinham conseguido o WhatsApp de um familiar. E esse familiar falou que ele tava sendo proibido de usar a internet. E inúmeras outras teorias também foram criadas. Mas não vem ao caso, porque pra mim não fazem o mínimo de sentido. E a única coisa é que se sabia ao certo, pois dava pra notar, era que o mesmo tinha algum tipo de problema psicológico ou alguma deficiência. Mas que absolutamente ninguém realmente sabia o que era. E aí, inúmeras pessoas tentando trollar o mesmo, pra mim, na minha concepção, possivelmente acabou piorando ainda mais os problemas dele. O que, claro, não justifica os atos com as de menores, mas que ainda assim, a gente não pode ofuscar o ponto de que ele continha algum tipo de problema. E muito do que ele fazia, podia sim ser por conta desse problema em si. E é agora o momento em que todos queriam saber sobre a tal volta do Mario Games. E eu vou contar exatamente tudo o que mudou. Pra gente começar, a gente precisa esquecer do nome Mario Games. E agora eu chamá-lo de Marcha 6. E isso o próprio diz, além também de contar o porquê abandonou o nome e revelar finalmente o problema que ele tem. Bom prazer, meu nome é Mario Henrique Torres Barroso. Eu sou autista, eu tenho 35 anos, tá? E eu tenho essa voz desde pequeno, desde criança, tá? Então não me julguem por causa da voz. E eu sou gordo, sim. Eu sou gordo porque eu tenho problema de alimentação, tá? Então não me julguem por causa disso. Oi, aqui é o Marcha 6 Vlog. Mostrando o rosto mais uma vez. Eu mostrei nas minhas lives do TikTok. Então, eu tô aqui pra explicar uma coisa. O Mario Games morreu pra sempre. Não existe. Mario Games é um canal que morreu. Não existe. Não adianta vocês ligarem. Não adianta vocês mais comentarem Mario Games em nenhum dos dois canais novos. Porque o Mario Games morreu pra sempre. Foi um canal que desgraçou a minha vida. Foi um canal que desgraçou a vida da minha família. Foi um canal que só trouxe desgraça na minha vida. Foi um canal que eu não queria ter feito. Foi um canal que eu queria que fosse deletado mesmo. E era um canal que só me trouxe depressão atrás de depressão. Um canal que, olha, virou, em vez de gameplay, virou um canal de bosta. Desculpa o palavrão, mas virou um canal de bosta. Um canal horrível. Um canal que eu não queria ter feito. Eu não queria isso pra minha vida, tá, galera? Eu tô aqui me redimindo com vocês. Olha, antes do vídeo continuar, eu queria falar pra vocês que, durante a edição, o Mario postou um vídeo. E eu acho que é muito importante colocar ele aqui. Então, eu vou deixar um trecho pra vocês. Se eu gosto ou deixo de falar com menor de idade, é problema meu. Não é problema de vocês, tá? Vim me xingar de pedólogo, de gordo, de não sei o que. Vim fazer bullying virtual comigo, tá bom? Isso daí é crime, tá ok? Se eu falo com um guria de 15, 14, 16, 17 anos, o problema é meu, gente. Besta ele não foi e a gente não pode negar isso. Até porque, vamos ser sincero, imagina tu ter seu nome atrelado com pedó. Nada mais justo do que criar um novo nome, né? E foi exatamente isso que ele fez. Tentou se desvincular do nome antigo e seguir um rumo novo. Mas tá, tio-san. Se o canal do mesmo foi excluído e ele sumiu da internet, Teoricamente, ele pagou pelas suas ações, né? Sim, mas não tanto. E eu, inclusive, considero exatamente aqui onde a gente se engana. Pois o mesmo tá fazendo exatamente a mesma coisa e chegando ao ponto de ser até mesmo pior. Ah, vamos lá. Eu encontrei o perfil dele no TikTok. E eu comecei a assistir inúmeros vídeos pra tentar entender o comportamento, tentar entender o tipo de conteúdo, o assunto, como ele falava e coisas do tipo. Eu, sinceramente, dei uma de metaforando aqui. E eu comecei, sim, a notar alguns comportamentos, alguns pontos importantes e coisas bizarras. Então, vamos lá. Na cabeça dele, como eu disse, não existe mais o Mario Games. E agora é Marcha 6. Só que tudo aquilo que o Mario Games fazia é exatamente o que esse novo Marcha 6 faz. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu tô meio triste, tá? Por ontem. Eu vim pedindo pra algumas gurias do Instagram, do WhatsApp, pra mandar vídeo com o vento no cabelo. Eu adoro. Eu gosto de ver cabelo de vocês voando pelo vento do ventilador. Não recebi esses vídeos, tá? E também vim desabafar aí. Pois é. É ele dizendo que tá triste porque garotas não mandam fotos com os cabelos ao vento. E não satisfeito com reclamar das garotas que não mandaram essas fotos, por que não então xingar as mesmas e usar o problema psicológico como desculpa? Boa tarde, pessoal do TikTok. Vim avisar que eu tô melhorando da minha raiva. Daquelas pessoas idiotas lá que disseram, disseram que iam me mandar vídeo no vento do ventilador e não me mandaram. Ganhei apoio no Instagram de várias pessoas que estão vendo meu TikTok sobre o bullying. Tá, fora esse vídeo aí, tem também um outro dele ameaçando uma garota que não iria abrir live e que não deixaria essa mesma garota participar da live enquanto ela não mandasse vídeo com os cabelos ao vento pra ele. Ana, enquanto você não fizer o que eu pedir pra você, enquanto você não, tipo, mandar um vídeo pra mim e não fizer o que eu tô pedindo pra você, eu não vou abrir live, não vou deixar mais você participar das minhas lives no TikTok, não vou mais falar com você, você vai perder minha amizade. Tá, isso daqui é bizarro, eu tenho que ser sincero com vocês. Ah, Tio Sam, mas como tu fala que são de menor todas essas garotas? É simples, indo nas curtidas do Mario, só tem garotas que é evidente que são de menores. Tem uma outra ali que parece ser de maiores, só que a prova maior é no perfil da garota ter 13 anos na Bill. E só aí a gente consegue imaginar um monte de coisa nojenta, graças ao histórico lá do passado de fotos no Drive e tudo mais. E ainda mais teorias ruins a gente consegue criar, quando mesmo posta vídeos no TikTok dizendo que começou a namorar com uma garota só porque na live ela ficava pedindo pra namorar com ele. Eu vim dizer hoje pra vocês que eu já estou namorando com uma guria chamada Isabela. Ela que insistiu em duas lives ontem de madrugada pra namorar comigo insistente, insistente, até que conseguiu meu número e estamos namorando o Brasil. Eu e Isabela estamos namorando. Um beijo Isabela pra você. Sinto muito a todas que me pediram em namoro naquela live, tá? Mas me desculpem, a Isabela foi a escolhida, tá? Muito obrigado a todas, um beijo pra todas e fui. O único porém é que era um cara de novo. E atenção meninas, estou solteiro, pronto pra relacionamento. Aquela Isabela era uma mentira, era um piá me trolando. Então eu não vou passar mais o meu número pra ninguém aqui no TikTok, tá bom? Eu não vou mais me incomodar com ninguém passando o meu número, tá? Que só tem piá me trolando, tá bom? Então, garotas, eu estou aberto a relacionamentos, tá ok? Ah, tio Sam, mas ele parou com essa de namorar depois que foi trollado. Tão ingênuo você. É claro que não. Oi gente, rapidinho aqui, só pra dizer que eu tô com uma nova namorada chamada Anny. Estamos namorando, Anny. É muito gata. Tá, depois disso daí, duas vezes, adivinha aí o que rolou. Pois é, era troll de novo. Mário ou Márcia? Na boa. Acho que depois dessa, para, né? Chega. Só que a resposta é óbvia e é um não. Porque é tipo um ciclo vicioso. É sempre a mesma coisa. Só que nesse, ele mostrou ali uns dotes pra conquistar as garotas. Avisa uma coisa. Eu já tô namorando com uma mina chamada Ana Beatriz e ela é muito gata. E eu vou mandar esse vídeo pra ela me declarando. Ana Beatriz, você é muito gata. Você me conquistou pela sua beleza. Tudo, tá? Você é muito gata mesmo. Tô apaixonado por você. E quero saber da cidade onde que você é. Quero saber se você tem tiktok. Se você quer falar comigo. Se você não quer. Vamos trocar uma ideia e tal. Vamos conversar. E quero te conhecer aí. Seria esse o vocabulário do último romântico da terra? Eu acho que não. Até porque eu mesmo errou o nome da própria namorada no vídeo que eu mostrei. Gente, desculpa. Eu errei o nome da menina que eu tô namorando. O nome da menina é Ana Clara. Um beijão pra você, Ana Clara. Te amo. Te amo demais, Ana Clara. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Ana Clara. Mano, a minha namorada se chama Ana Clara. Eu acho que perdi pro Mario Games? Tá, Gilson, mas tem mais coisas? Ou é somente isso? Somente não é porque já é tudo muito bizarro e estranho. Mas tem sim. E é exatamente sobre o que a gente vai falar. Em um dos vídeos dele, um vídeo que não deu tanta viva assim. Por que não ele incentivar as pessoas a cometerem um crime? Pois o mesmo disse pros seguidores dele que quem tiver carro ou moto, tampar a placa e deixar escrito Marcha 6. Pra sim, se a polícia enquadrar essas pessoas, essa mesma pessoa que é dona do carro ou moto, mandar pra ele no TikTok um vídeo e ele então vai deixar um like na publicação. Atenção galera do TikTok, galera que é meu fã. Quem tampar a placa do seu carro ou da sua moto com o nome do canal e levar um enquadro e gravar e me mandar no TikTok, me postar no TikTok, eu vou dar like, tá? E mano, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ter o meu like do Marcha 6, mano. Só que, tio-san, mas que pô é Marcha 6 Vlogs que ele disse no vídeo? Exatamente o nome do canal do Mario. Do novo canal, que não era tão novo assim. Que é sério, até poucos dias atrás tinha muitos vídeos, mas muitos vídeos no canal e que, simplesmente, ele apagou tudo que tinha lá por um motivo. Só que basicamente era vídeos de vlog, onde ele não falava nada de muito ou em vídeos. Eram vídeos de boas, era um vídeo que não tinha absolutamente nada de mais. Só que o último vídeo em si que ele postou nesse canal, Marcha 6 Vlogs, a gente precisa comentar aqui e ser justo com tudo. No TikTok ou então no YouTube, como eu disse com esse Marcha 6 Vlogs, ou seja, sei lá, em qualquer outra plataforma, em inúmeros vídeos, ele disse que tem problemas psicológicos e tem o espectro de autista, ou autismo. Eu sinceramente não sei como se fala e me desculpa se eu falei errado. E mesmo assim, centenas e milhares de pessoas ficam indo nos vídeos e zoando, praticando o cyberbullying com o mesmo, chamando ele de gordo e mais um monte de outras coisas. E é agora um ponto complexo do vídeo, porque seria muito fácil se eu botasse toda a culpa no Mario em si. Só que botar a culpa em uma única pessoa, vira parte difícil de toda essa história. Mesmo que nada do que ele faça com as garotas seja justificado, ainda assim, aqueles que xingam o Mario, também tem sim uma parcela de culpa e erro aí também. Porque inúmeras vezes ele reclama do cyberbullying e diz que não tá bem com isso, que ele não pode se estressar, que ele fica muito mal e coisa parecida. E vocês sabem, saúde mental é uma das coisas mais importantes pras pessoas. E praticar algo que prejudica a saúde mental, de quem já não é totalmente bem mentalmente, na minha concepção, é ainda mais errado do que qualquer outro tipo de coisa. E uma coisa é certa. Tudo bem, ele tem o autismo, psicologicamente ele pode cometer coisas como eu disse anteriormente, só que ainda assim, nada justifica. Não dá pra fingir que o que ele tá fazendo na internet é uma coisa que as pessoas têm que fechar o olho e não comentar, e a internet deixar ele livre pra fazer o que quiser. Não, a gente tem que comentar e falar que isso aqui é errado. E se aparentemente os próprios pais já sabem de todo esse histórico do filho, deixar o Mario com acesso livre à internet é um baita erro. Porque como a gente viu, mudar dificilmente ele mudou, e ainda faz exatamente as mesmas coisas e coisas ainda piores. Até porque mano, na boa, curtir fotos de garotas de 13, 12 anos, enquanto ele tem mais de 30, e ficar pedindo fotos pras garotas no ventilador, dentre muitas outras coisas estranhas, é no mínimo bizarro. E dependendo do que ele fazer, pode se configurar sim num crime. O que ele fez lá no passado é um crime, tá ligado? E a gente não pode só deixar passar e fingir que nada aconteceu. Só que o ponto que eu quero deixar aqui pra vocês refletirem, é que a culpa não é somente dele. Ele não é o único e exclusivo culpado por tudo. Mas sim, por boa parte da família, deixar ele com acesso livre à internet, tem sim a partilha da culpa dele por falar as coisas e tudo mais. E também, uma grande parte, é por culpa de quem ficou zoando, de que foi atrás do cara, como andando no WhatsApp, querendo zoar, falando que queria namorar e tudo mais. É uma mistura, na verdade, de muitos culpados. E aqui, o ponto complexo de todo vídeo. Como eu disse, não dá pra apontar o culpado como um só, e sim como um todo. E eu sei que a solução pra muito, seria ele simplesmente sair da internet, e os pais proibirem o mesmo de ter esse contato com garotas menores, ou então não produzir vídeos pra internet. Só que eu acredito que o melhor, e o que mais funcionaria, seria se tivesse todo um combo, onde os pais tentariam mostrar pra ele que o que ele faz não é certo, os comentários não sejam totalmente um poço de ofendas, e que as pessoas não fossem atrás do WhatsApp dele, pra tentar ficar trolando ele em si. Até porque se ele não é bem psicologicamente, e é muito manipulável, muito do que ele diz vai ser uma coisa estranha. E é exatamente o que acontece, ele fica pedindo foto no ventilador, porque não bate tão bem na cabeça. E que ele simplesmente pare com essa obsessão toda, em garotas com os cabelos ao vento, porque também não é certo, tá ligado? Só que, sendo bem sincero com vocês, eu acho bem difícil esse combo todo acontecer, porque é internet. E é muito difícil falar pra uma massa gigantesca, parar de tentar ferrar o Mario Games ou o Marcha 6, tá ligado? Quando a gente menos espera, coisas novas podem acontecer, e eu sinceramente não sei o que esperar daqui pra frente, tá ligado? O que eu mais queria mesmo era que tudo isso acabasse, e que o Mario Games ou o Marcha 6 fosse atrás de uma ajuda, as pessoas parassem de xingar, ofender, e atrapalhar ainda mais o psicológico dele, e os pais caíssem na real que... Essa liberdade toda que eles dão à internet é um baita erro. Enfim, essa foi toda a volta do Mario Games ou Marcha 6, e eu espero que tenha ficado claro pra todo mundo o que ele fez, e o que ele tá fazendo. E... Me diz aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham sobre toda essa situação, e se na opinião de vocês, tem algum tipo de solução. Com toda a certeza do mundo, eu vou ler, e vai ser bom demais responder. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, não se esqueça de compartilhar o vídeo, e de se inscrever aqui no canal, e basicamente é isso. Valeu, falou é nóis, até a próxima, e fui, beijão. Já são 4 horas da manhã, e eu tô morrendo de sono. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.